A capital do Piauí recebeu o nome de Teresina em homenagem a qual imperatriz? Responde ou passa? Vou repetir. A capital do Piauí recebeu o nome de Teresina em homenagem a qual imperatriz? Responde ou passa? Essa é muito inteligente. Essa é difícil. Passa pra homenagear, né? Passar pra homenagear. Passar pra homenagear. Passar pra pais. Frank Aguiar, Marcelo Marrom, Zé Geraldo, pai da Fernanda Queula. Os meus conterrâneos do Piauí não vão me perdoar. Porque é minha terra, minha capital. E agora aqui, meu amigo, se você me perguntar o nome da minha mãe, eu dou o branco e eu não vou acertar. Qual o nome da sua mãe? Não, eu tô aqui, eu não tô sabendo, mas nem quem eu sou. A capital do Piauí recebe o nome de Teresina em homenagem a qual imperatriz? Tereza. Deu o branco em tudo, Celso. Me perdoe. Você respondeu ou tá perguntando? Você tá respondendo ou tá respondendo? Não, aqui, meu amigo, se tu perguntar o nome da minha mãe, eu não sei mais. Responde, responde. Ajuda, cara. Tereza, Tereza, Terezina vem de Tereza. Isso eu falo com toda a propriedade do mundo. Porque você falou primeiro, se errar é seu negócio, se acertar é meu. Eu sei, estudei, aprendi e agora zerou minha mente, cara. Zerou pra você. Você é o cãozinho, você... Eu não consigo. O cãozinho não pode errar o negócio do teu... Mas zerou, eu falei. Qual a resposta? Não zerou, não tô me dizendo se você ia perguntar o nome da minha mãe ou eu... Mas já responderam. Pai, Tereza, de quê, pai?